Oiê, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vlog aqui nesse canal? 23º dia de quarentena E eu sei que já começa a bater aquela loucura Que a gente não tem mais o que fazer, não tem mais o que inventar Mas sempre tem, gente Bota a cabeça pra funcionar Usa a criatividade e vamos inventar a receita Bom, e pra hoje eu resolvi fazer um yakisoba Na verdade desde o final de semana eu tô pra fazer Que o Marcelinho tá com vontade Ele pediu pra eu fazer, a gente comprou os ingredientes Então eu vou aproveitar e dividir com vocês A minha receita de yakisoba É claro que cada um tem a sua versão Eu não sou oriental, né Que é uma receita completa de yakisoba Super tradicional, acho que é melhor dar uma olhada lá no canal do Tseame Porque, né, eu faço do meu jeitinho Assim, com o que tem Mas algumas coisas eu nunca deixo de colocar E eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar também como eu faço no passo a passo Todas as etapas Porque é um prato, assim, não dá trabalho Mas ele exige um pouquinho mais de etapas, né Porque a gente faz tudo na wok Que é aquela panenona, aquela frigiderona Então eu vou mostrar tudo pra vocês Se você é novo ou nova aqui no canal Aproveita pra se inscrever Assim a gente fica juntinho Tanto aqui na quarentena como depois Tem vídeo quase todos os dias aqui na vida, sempre Agora durante a quarentena todos os dias estamos juntinhos Quando não tem vídeo tem live Pra gente colocar fofoca em dia E é isso, bora começar a cozinhar Que eu tenho que picar todos os legumes Que é a parte mais trabalhosa dessa receita Pra depois a gente começar a fazer Então, vamos lá comigo Ó, essa aqui é a wok Que eu falei pra vocês A minha tá meio sujinha Mas é... Isso aqui que vocês tão vendo não é sujeira não, tá, gente? É que tem muito enferrujado também Mas eu vou lavar ela agora Que eu uso muito raramente Então eu vou lavar E enquanto isso Nós temos aqui já Deixei a espagueteira Dona Chefa maravilhosa Vou deixar os links, gente Dona Chefa vende no Amazon Pra quem não sabe É da fábrica do pai do Davi, né? Essa panela também A wok não Eu nem sei se... Eu acho que eles têm wok sim Preciso pedir uma wok nova pro Davi, inclusive Vou mandar o WhatsApp pra ele E vamos perguntar se eles têm wok É... Mas no Amazon vende, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês Da página principal do Amazon Que daí vocês podem encontrar Todas as panelas Dona Chefa E os preços são ótimos E entregue em casa Então aqui, ó Já deixei meu brócoli dando uma cozidinha E agora Vou lavar essa panela E começar a picar os legumes O brócoli não precisa cozinhar muito, tá? Porque depois ele ainda vai fritar e tal Então eu deixei ele aqui só um pouquinho Pra ele dar uma ferventada E uma amolecidinha Pra depois a gente começar a fritar os legumes Deixa eu lavar isso aqui Pra gente picar as coisas Tô montando todo o esquema aqui de tripé e tal Porque tava usando ele na sala Eu tô acostumado que a criança anda de cueca pela casa Que eu falei Nossa, mostrei Mas esse tá de short Então eu tava usando o tripé ali Que a gente fez live esses dias E tal Mas deixa eu montar aqui Pra gente fazer essa Cortar nossos legumes Ó Limpei o máximo que deu da Wok Mas ela tá Essa Wok também, gente Ela tá mais velha que não sei o que É do outro apartamento ainda E a gente pagou acho que 20 reais nela Foi tipo mega promoção assim Realmente precisamos trocar, não é mesmo? Mas como é uma coisa que a gente quase não usa Dá pra se virar por hora E eu já vou desligar o brócoli Pra ele ficar aqui na aguinha quentinha E terminar de cozinhar Pra não ficar muito molenga Bom, então além do brócoli que tá ali, né Cozinhando Nós temos a selga Cebola Pimentão, gente Eu achei esses pequenininhos Tão bonitinhos Então eu vou usar eles Que acho que vai ficar charmoso também Na receita E cenoura Então bora picar esses aqui primeiro Tchau 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 Pronto Já picamos todo mundo Deixa eu ligar a água do macarrão Opa Errei a boca E aí Nós vamos começar Eita Tô ruim de boca hoje Nós vamos começar a fritar Os nossos legumes Que a gente vai fritando Tirando Depois a gente junta tudo Uma coisa que eu acho importante Pro yakisoba Que dá um gostinho diferente Óleo de gergelim Dá então Não uso azeite Não uso manteiga É óleo de gergelim Que dá todo o sabor Pro negócio Então eu vou colocar um pouquinho Do óleo aqui Quer dizer Se eu conseguir, né Porque ele não tá aberto Acabei de De abrir Tem que tirar o negocinho Vamos ver Ainda não 10 a 0 Agora foi Então ó Vou botar um pouquinho Do nosso óleo de gergelim Vou começar com a cebola E a selga Ó Cebola em pétala E a selga também Não muito pequenininha Tá A gente vai saltear Tudo isso Os legumes Pra depois a gente fazer O frango Bom Vocês vão ver Primeiro passo Vamos aqui Pra selga e pra cebola Deixar elas Arem uma murchada Boa Ó Então vamos Mais um pouquinho Do olhinho aqui De gergelim E aí vamos Para Cenoura E pimentão Bom O brócoli Como a gente já tinha cozinhado Vejam que eu não usei tudo Tá Deixei um pouquinho Guardado ali Que depois eu compro Como salada Porque o Marcelinho Vai tirar a parte dele De brócoli mesmo Que eu conheço Então Não pus muito Só passei aqui No olhinho de gelim E agora a gente vai Para o frango Tudo na mesma panela Sem lavar Sem nada Tá Mais um pouquinho De óleo de gelim Fogo tá baixo Aqui Pra não queimar E aí Eu tenho o frango Aqui já Picadinho Que eu compro Ele Estrogonofe Então Facilita a vida Deixa eu aumentar o fogo Que agora a gente Precisa de fogo alto E seguinte Quer fazer com carne Com frango Misto Pode fazer Quer fazer só de carne Pode fazer Camarão É que Eu não tinha carne Tipo uma alcatra Uma carne assim Para usar Mas aí você Faz conforme O seu gosto Entendeu O nosso Aqui vai ser De franguinho Eu tô achando Que é até muito frango Sabia Eu vou fritar tudo Mas aí Acho que eu vou Tirar e guardar Metade Tô achando Muito frango E agora Aqui a gente Vai fritar Esse frango Deixar ele Bem douradinho E tá Sem tempero Por hora Tá Só o olhinho de gelim Que inclusive Vou colocar Mais um pouquinho E aí a gente Vai fritar Todo esse frango Ó Temperei aqui Com um pouquinho De sal Pimenta E um pouquinho De limão Pra tirar Aquele gostinho De frango Forte Enquanto Ele vai fritando Bom Já tava Com a espagueteira Ali ó Agora eu vou Colocar Eu gosto De usar Esse aqui Da Nissim Mesmo Gente Tem No mercado Você encontra Macarrão próprio Japonês Pra yakisoba Mas eu gosto De usar esse Eu acho Que fica mais gostoso Então vou colocar Agora ele Pra cozinhar Antes da gente Fritar Fica pronto Em uns 4 5 minutinhos Ó Então já coloquei Um pouquinho De shoyu No frango Também Essa boca De cá Não é tão forte Então demora Um pouquinho Mais pra fritar E eu dei uma escorrida Naquela aguaceira Que eu quero ele Frito Não cozido Então a gente Tem que dar uma Tirando a água Mas daqui a pouco Ele já tá bom Deixa eu olhar O macarrão Ali atrás Colocar mais um pouquinho De shoyu E vou colocar Pimenta Desde o moço A picadinha Sem semente Tá gente Vamos lá O frango Tá quase Bom já Tá ficando Bem fritinho Temperadinho Agora Com essa Pimentinha E daqui a pouco Já pode Tirar ele Pra fritar O macarrão Que eu já Escorri Já tirei Da água quente Ali pra não Cozinha mais A gente precisa Que ele fique Bem alvente Pra ficar gostoso E agora Vamos misturar O nosso frango E os legumes Que vai ficar o que? Pequeno pra essa panela Entendeu? Peraí Vamos misturar De pouco em pouco Senão eu vou jogar Tudo pra fora Isso aqui Deixa eu pegar uma colher Pra me ajudar E vamos misturando Já vou colocar Um pouco do molho Também Fogo baixo Deixa eu abrir o molho Comprei esse aqui Da Sakura Molho de Akisaba Já vem Prontinho Olha ele é mega cremoso Gente Colocar mais Ai gente A panela ficou Mini né Pra quantidade De comida Bom que dá Pra almoço De amanhã Só que eu não tô Conseguindo misturar Esse é o problema Ah tem um negócio ali Que eu esqueci De pôr ainda Tá indo Tá misturando Tem que ter paciência Tá rolando Peraí Deixa eu colocar As coisas que eu esqueci Acabar com esse shoyu Já tinha acabado Botar mais um pouco Pro nosso molho E vou colocar Uma coisa que eu tenho E que eu acho Que dá um tchan Que é amendoim Torrado Sem sal Tá Eu tenho aqui Então vou colocar um pouco Que eu acho que dá um saborzinho extra Uma crocância e tal E vamos mexer E aí Vamos comer Vai comer no potinho E no hashib É chinês né Japonês Chinês É na verdade É orincao né É chinês É chinês É chinês Eu soube chinês Muito bom Ficou bom? Eba Oiê Bom dia gente Continuando o vlog hoje E cara Eu travei de vez Senhor Pra eu levantar da cama hoje Foi um sacrifício Eu não conseguia colocar o pé no chão Você acha que tá doendo assim Num grau Babadeiro Mas tomei um torcilax agora Tô dando uma melhorada Mas tarde vou ter que dar um pulo na farmácia Porque não tem mais essa média de dor Mas não tem jeito né Eu sei que um pouco de culpa disso É sobrepeso E várias coisas Precisamos dar um jeito nisso Mas Que a dor tá aqui Ela tá É Tudo isso decorrente de sexta-feira ainda Da faxina Eu não sei se eu abaixei de mau jeito Se eu virei de mau jeito Não sei o que foi E o pior É que essa casa já tá precisando Varrer e passar pano de novo Então assim Torcendo pra passar essa dor Pra eu conseguir fazer essas coisas Mas Negócio seguinte Já fizemos yakisoba E lembra que ontem Eu falei pra vocês Da semana chique da Sephora Ontem foi dia de skincare né Dei várias dicas pra vocês Mostrei lá os produtinhos Que estavam em promo E hoje gente Terça-feira Terça-feira não Quarta-feira Tô ficando doido Quarta-feira Isso mesmo Quarta-feira Tô ficando meio doido já É É dia de perfumes Eu sei que vocês amam Esses dias a gente até Mostrei pra vocês aí Alguns perfumes que eu gosto Na live Mas aí eu vou aproveitar O ensejo Que vários perfumes Se não todos Estão com pelo menos Algum desconto A página O link tá aí embaixo É E vou mostrar pra vocês Minha coleção de perfumes Que tá aqui em São Paulo Que eu sei que vocês gostam Vocês sempre pedem É Não sou especialista Não sei falar pra vocês Nossa Tem notas disso Daquilo Aquilo outro É A única coisa que eu sei falar É tipo Gosto desse Gosto mais ou menos desse Esse é muito chique Esse é Ousado E não sei o que Então vou mostrar pra vocês Explicar aí na medida do possível Do meu jeitinho E eu espero que vocês gostem Aproveitem também as promoções Tanto meninas Quanto meninos Tá tudo em promo Lá na Sephora Uns preços bem bons Então Vou aproveitar o ensejo Olha que palavra bonita E vou mostrar pra vocês Então bora lá ver os perfumes Aí antes de mostrar os perfumes Eu vim tomar uma água na cozinha E tava tudo tão sujo O chão colando E eu falei Não, não, não Não, não, não Já tô melhorando Vou ficar bom Vou ficar bom Aí Varri Passei um pano aqui Deixa secar Depois eu ponho o tapete de volta Boto a fraldinha da Chloe E eu preciso fazer isso aqui na sala também E no quarto Bom, vamos lá Vamos de luz natural Da janela Porque a luz aqui do escritório queimou Deixa eu comprar Mas eu vou ensalhar um pouco de perfumes Vou mostrar todos E vou elencar pra vocês Tipo Os queridinhos do momento Tá? Que eu tenho vários aqui Tem uns que, né Os magia a dia e tal Enfim Esse aqui é Eu esqueci o nome dele Vamos ver se tá escrito aqui Bad boy Bom, então esse aqui, ó Esse formato de rai é super legal É o bad boy Que ele faz parzinho com o good girl De Carolina Herrera Ele é super legal A embalagem Adoro ele Deu uma espirrada aqui Cheirinho bom Mas eu acho ele um cheiro Tipo, normal Assim, sabe? Não tem um destaque Pra mim Mas ele é bem gostoso Um perfume ótimo pro dia a dia É... O custo-benefício é excelente também Então... Fora que a embalagem é linda, né Aí temos aqui O único feminino Que eu tenho aqui Nessa collection Que é o Black Opium Escrito Lu Que eu ganhei De final de ano Da Saint Laurent E gente Ele é muito, muito cheiroso Eu não conhecia esse perfume É... E confesso assim Apaixonei nele Num grau Que eu tô usando Porque ele é muito gostoso Super, super, super gostoso É... Pra mulherada aí Que gosta de um perfume Mais... É... Sensual e tal Ele é bem nessa vibe Ele é mais intenso Hum... Mas é uma delícia, gente Que perfume gostoso Então tem ele aqui também Temos Guerlain É... Esse aqui é o L'Homme Ideal E tem vários dessa linha Tá sujinho aqui Tem vários dessa linha Só que meus outros estão lá e tapê É... Todos são parecidos A diferença deles é que Um é mais intenso Outro é menos intenso Mas eles seguem mais ou menos A mesma vibe Só o branquinho Que é bem mais... É... Cítrico Mais esporte mesmo Agora esses outros são incríveis Tem esse tem o marronzinho É muito gostoso Muito chique também Opa, tô derrubando tudo aqui Aí temos John Malone Que eu amo Esse aqui é Blackberry Bay Pera aí Sem foco não rola, né? Esse aqui também é bem bom É... Qual que é esse outro aqui? Black Cedarwood E Juniper E a luz resolveu ligar sozinha Oremos Aí esse aqui eu falei pra vocês Na live, inclusive Nossa, preciso limpar esse perfume Esse é o Voyage de Hermes É maravilhoso Esse perfume, gente Super chique Super gostoso Ótimo pro verão Ótimo pra qualquer situação Na verdade Ele é muito, muito, muito gostoso Viciei E apaixonei Tanto que Já tá quase no final E é um perfume Um pouco mais caro Mas esse aqui Não dá mais pra ficar sem Porque tem que ter sempre Na coleção Porque ele é muito bom Aí temos aqui Versace Eros Red Que é uma novidade Foi lançado Recentemente Eros Flame Que ele é diferente Eu tenho o Eros Normal Aqui, ó Que é, inclusive O perfume que Eu tava usando O dia que eu conheci o Marcelinho Ficou marcado Até hoje a gente fala disso É... É uma delícia esse perfume Eu prefiro essa versão Do que a Red Flame Mas os dois são bem gostosos Mas o azul ainda é meu queridinho Light Blue Masculino Dolce & Gabbana Acho que é o único perfume Dolce que eu tenho E também é muito gostoso Eu acho ele Tipo, super verão Assim, sabe? Esse é o pequenininho E é bom que eu carrego Sempre na necessaire Quando eu vou viajar Tipo, pra chacra Alguma coisa Ele sempre vai comigo Aí temos Mr. Burberry Que é maravilhoso Amo também Tanto que, ó Já usei bastante dele E é um perfume Super sofisticado Ótimo Super versátil também Ótimo pro dia Ótimo pra noite É... É um perfume Bem... Assim Intenso na medida ideal Na verdade Mas... Incrível Super chique Gosto bastante também Do Mr. Burberry Aí temos aqui Um George Armani E a Armani Code Colônia Todos os Armani Codes Também Adoro Eu tenho Um preto Light AP O Marcelo tem alguns Aqui também Que ele gosta Adoro Esse aqui Pera aí Deixa eu relembrar O cheirinho dele Que faz tempo que eu não uso Ele é mais fresquinho Assim, sabe? Cheirinho de banho tomado Gostoso É... Então Esse aqui é o Armani Code Colônia 212 Man Um clássico Que eu amo Tenho vários também E... Ai, eu amo É aquele cheiro Que nunca sai de moda Ótimo pro dia Ótimo pro uma pessoa jovem É... Não usaria tanto ele Pra uma noitada Que eu queira arrasar Porque eu acho um perfume comum Sabe? Mas pro dia a dia Pra... Enfim Trabalhar e tal É maravilhoso Eu amo esse perfume Agora Se você gosta de um perfume Masculino Aquele cheiro de macho É... O Polo Blue Sem dúvidas É uma ótima opção Pra você Esse aqui É até uma versão especial Que eu não vou conseguir Dizer agora pra vocês Qual é Mas Marcelo tem o Polo Blue Normal Enfim Todos eles são Incríveis Super perfume Gostoso E falando em Polo Tenho aqui também O Polo Black Que é também incrível Na verdade Esse aqui é o Red Numa versão especial Red Extreme É... O Polo Black Ele é todo preto Também é muito 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 gostoso Cheiro de macho Cheiro de... Ai ai Ator global Assim Daqueles maravilhosos Aí esses aqui Gente Não vou prolongar muito Porque não tem Não se forrar, né? Chanel Blue E esse aqui É o Aluham Sport Que eu amo também Mas já tá no finalzinho Aí nós vamos pra esse Da Givenchy Que é incrível O Gentleman É... Também é um perfume macho Um perfume que toda vez que eu uso Alguém fala Nossa, que perfume bom Qual é É... Tem várias ações também Mas essa aqui A Intensa É tipo Maravilhosa Ah, os do Valentino Estão todos em Itapê Preciso trazer um pra cá Que também é muito gostoso É... Vou trazer um pra cá Porque não ficaram todos lá Aí tem esse aqui da Prada Que é o... L'Homme Prada Não dá pra ler Mas enfim É o L'Homme Prada Todos os perfumes da Prada Tem a mesma vibe, gente Pra mim Não tem muita diferenciação Entre um e outro É um cheirinho fresco É um cheirinho agradável É... Elegante Mas sem grandes impactos Sabe? Não é tão diferenciado É... É um perfume Bem... Tipo Fresquinho Assim Cheirinho de Banho tomado também Eu diria Mas é uma delícia É um dos perfumes Que eu mais uso Tipo Tomei um banho Que era de Micheroso Eu uso ele Porque é maravilhoso Um perfume ótimo Pra dia a dia também É... E a Prada, né? Chique Pleno Maravilhoso Aí temos aqui É... Esse aqui também não adianta falar Porque ele foi edição limitada Que é o CK1 Versão De verão Já tem um tempinho Esse aqui é L'Occitane Que eu adoro também Um cheirinho super fresco Ótimo Pra verão Eu sempre tenho esses Tipo Minhas fragrâncias de verão E outras mais pro inverno E essa aqui com certeza É uma que tá sempre comigo no verão Temos o Le Mali É... I Love Goutier Que foi aquela coleção dos super-heróis Também acho que não tem mais Mas O Le Mali É um perfume incrível O meu também O Le Mali normal Tá lá em Itapê Mas é ótimo, né? É um clássico De Jean-Paul Goutier Temos aqui Caroline Herrera C8 Também esse aqui Foi numa versão especial Nossa Não sei porque eles colocam O adesivo Não dá pra ler Mas Eu vi no site da Safarra Que a versão normal Tá em promoção E eles são ótimos também Esse aqui Gente É outro perfume Que você fala Macho Entendeu? Nossa senhora É o Waka de Dior Esse aqui é o Eau de Parfum Mas o Eau de Toilette Também é maravilhoso É um clássico Da perfumaria masculina Né? Mas que até hoje Vale a pena É muito 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 gostoso Clássico É Pra dia Pra noite Pra qualquer ocasião Esse aqui É o Angel Masculino De Thierry Miglant É É um perfume Muito diferente É um perfume Super exótico Assim como o Angel Ele tem um fundinho Mais adocicado Mas é bem gostoso Assim Se você gosta de perfumes Diferentões Que a gente já vai chegar Aqui na parte Dos diferentões É Esse aqui É um Ótimo perfume Pra noite Super marcante Enfim É um bom perfume Também Outro clássico Da perfumaria São os perfumes Da Montblanc É Esse aqui É o Memória Tá mara Não Ah E gente Não tá dizendo aqui Esqueci Eu esqueci Como é que chama Esse aqui Mas enfim É da Montblanc Outro da Montblanc Que eu amo É o Individua Que foi meu primeiro perfume Assim Portado da vida Meu cheirinho É E esse aqui Lembra muito o cheiro Da Abercrombie Que é um clássico Também O meu da Abercrombie Também Taita Pselica Eu preciso trazer Meus perfumes É Mas esse aqui Maravilhoso Cheiro de macho Cheiro de Riqueza Enfim Amo Aí temos algumas versões Do 212 VIP Esse aqui É o 212 VIP Black Extra Tem essa embalagem aqui Toda Grafite E tal E eles são parecidos E esse outro É o 212 Party Fever É Tem várias Versões Todos são Bem gostosos Bem dia a dia Perfumes bem versáteis Assim Mas como eu disse Não são Eu voltaria No caso do Bad Boy São perfumes menos impactantes Sabe Não tem tanto diferencial Mas se você está procurando Um bom perfume Para o dia a dia Daquele que você vai usar E gastar sem dó Porque eles não custam Também tão caro Pode investir Num desse Aí aqui A gente vai para a parte Da riqueza A parte Mais especial Dessa collection Que está aqui Que são os perfumes Do Tom Ford Tem o Victor In Roe Foi aqui também Que é o Spice Bomb Esse aqui é antigo Mas também é um perfume Assim Muito gostoso Diferentão Um cheiro super Temperado Digamos assim Você sente que tem Bastante condimento No cheiro Sabe Muito gostoso O feminino dele Também faz muito sucesso Mas Enfim Eu amo esse perfume Esse super antigo Para vocês veem Como eu gosto Eu economizo Enfim Aí temos aqui Tom Ford Temos dois Dessa Coleção A de Parfum dele Que é São os mais caros Mas esse aqui É um cheirinho Bem praiano Assim Bem Verão Aí temos o Black Sweat É isso? White Sweat Que também Eu brinco Que é um cheirinho De limpeza Um cheirinho De limpo Sabe De banho tomado Mas um banho tomado Assim Com upgrade Com upgrade Da riqueza Aquele banho tomado Que você tomou em Dubai Num chuveiro maravilhoso Com uma vista incrível Que é o que você sente Quando você passa Esse perfume depois Super versátil Também Ótimo pro dia a dia Não Não é um perfume Que impacta demais Mas ao mesmo tempo Tem Um mistério Assim Muito gostoso É um dos últimos Que eu Recebi de Tom Ford Muito 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 bom Aí nós temos O Black Orchid Que é um queridinho Super diferentão Também Mas maravilhoso Black Orchid Assim Incrível Você tem que provar Esse perfume Uma vez na vida Pelo menos Porque ele é diferentão Talvez você Torça o nariz No começo Mas depois Sério O Tom Ford É muito incrível É No Xtreme Também foi meu primeiro Perfume de Tom Ford Que eu sou apaixonado É Também um perfume Assim Quando eu quero arrasar Que eu sei que eu vou estar Causando na noite Esse é o perfume Que me empodera Digamos assim É um perfume Que realmente me dá Um up Me deixa Maravilhoso E aí tem O Tom Ford Tem essas versões Aerosol Esse aqui é o Costa Azurra Que também é outra Outra fragrância Desses assim E eles são Menos intensos Mas eles são Tão bons quanto Eles são mais baratos É All Over Body Spray E Mas eles duram bem Tipo O cheiro fica Mesmo assim É como se fosse Um óleo de toalete Então eu tenho O dele E tenho O Neroli Portofino Também Que é o kitzinho desse E é isso gente Essa coleção de perfumes Que tá aqui em São Paulo Os da Low E Low E Low E Low V Enfim Que o Marcelinho Roubou o meu outro Que vieram dois Um masculino e um feminino Aí cada um ficou com um Aí depois ele se apaixonou tanto Que Eu falo que ele roubou Mas eu dei pra ele É outro Que compensa muito Dá uma olhada hoje No site da Cefar Que também tá em promoção Vi que tem J'adore da Dior Tem vários da Lancome Enfim Vários perfumes em promoção Givenchy Os femininos da Givenchy São incríveis Enfim O link tá aí embaixo Aproveitem Dei uma geral aqui Nos perfumes que estão em São Paulo Me contem qual é o seu favorito Aí embaixo também Espero que vocês tenham gostado Porque se tem uma coisa Que vocês pediam Há muito tempo Era isso Pra eu mostrar Todos os perfumes Gente eu acabei de perceber Eu acabei de perceber O dia de hoje Completinho Combinado Um beijo pra vocês Amo vocês Tamo junto Fiquem bem Fiquem em casa E até amanhã Tchau 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 Tchau